Olá, boa tarde, em uma ótima terça-feira. Na semana da semana houve o Dia da Mulher, perdão. Houve o Dia da Mulher e houve uma greve sobre a violência doméstica. Eu acho que deveria haver mão pesada para os agressores, seja contra a mulher ou seja contra o homem. Porque há violência contra o homem. Eu acho que deveria haver pena pesada e não havia juiz, eu não vou referir o nome ao de Moçada, mas ele é juiz e por ser juiz e ler a bíblia de ano de um ano, pode não ser cristal, pode ser de ouro, de religião e dizer que ele não deve ir a por ser electrónico. Por anterior acho que ele tinha a por ser electrónico e agora dizia que já não era preciso ele, era por ser electrónico. Acho que isto ainda irá para os agressores de mulheres e de homens deveria haver pena máxima para essas pessoas. Mas eu nem digo uma coisa, muitas vezes nós ouvimos dizer que ajudem as vítimas de agressão ou de violência doméstica. E muitas vezes as pessoas dizem que nós queremos ajudar as vítimas de agressores e elas próprias, eu não sei, mas nisso há elas, muitas vezes em medo do agressores e outras vezes em medo do agressores e o filho ou a filha ou a filha. Já sei a duas pessoas, uma delas acabou por divorciar-se e a outra não sei. Por exemplo, por exemplo, eu dizia que não vai a polícia ou a filha 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 ou a filha. A filha ou a filha ou a filha ou Berberga ou a filha de ela. Ela já morreu nesses dois asos mas um aso lá conseguiu, essa rapariga lá conseguiu diferenciar-se e o filho já é maior de idade, já vive sozinha e ela vive sozinha no aso. Mas isso é muitas vezes em medo do agressor ou em medo de repressar-lhes do próprio filho ou da própria filha e nós temos insano e insano e vamos a denunciar. Se nós vamos lá a denunciar já ouvi falar asos e as pessoas vão lá a denunciar e viram outras a serem agredidas e essas as que foram agredidas vão lá e negam a agressão e isso é um lado ampliado e ser elas mesmas irem coragem e dizer eu gosto de mim mesma e eu vou denunciar este agressor e não é muito filho ou filha mas a minha vida é em primeiro lugar do a opinião. Isso é o mais importante. mas sou eu para criar porque eu nunca irei no lugar delas e então acho que se tens alguém conhecido e é conhecida e é agredida ou agredido então ajuda-os a denunciá-los e a ir ao estima por eles próprios porque se eles não irem nunca saem daquela violência acho eu acho eu por isso eu falei sobre este assunto espero que gostem ou mesmo e deem um like ok e para que vocês quiserem e arreguem lá no sininho ok beijinhos